Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou trazendo mais um trabalho que eu fiz, esse caminho de mesa da professora Mari Souza. Eu fiz com o barbante número 6 na cor cinza e agulha número 4. Ele ficou medindo um metro e meio por 50 centímetros de largura. Essa mesa é de seis lugares, vocês podem ver que ficou bem na mesa. Aí eu estou mostrando a paisagem, né? O dia tá bonito. E aí mais uma vez para vocês olharem de pertinho. Ele é muito fácil de fazer, tá? São quatro corações ali no meio. É simples para quem trabalha rápido, com certeza faz ele num dia. Ele é muito, muito lindo e ele é perfeito, né? Colocou em cima da mesa e lhe lacra. Quem quiser fazer é a professora Mari Souza. Caminho de mesa simples. Quem gostou deixa o like, deixa um comentário. Quem não é inscrito quiser se inscrever. Muito obrigado e esse é o vídeo de hoje. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Tchau!